E aí pessoal, isso aqui é um unboxing de uma caixa de café comprado da empresa Compilagrão Dizem que quando eles mandam não é só um café, é uma experiência Então eu vou abrir aqui pra gente conhecer esse trabalho deles Essa é a caixa que vem no correio, eu só tirei a etiqueta do endereço Vamos abrindo, parece que tem algo diferente aqui Tem uma caixa com um laço, escrito Press Start Ricardo, que é o meu nome Vamos ver Toda estilizada Vamos abrir a caixa Uau Eu tenho a caixa Eu fiz uma assinatura de um quilo de café Vem com um monte de café solto, um dos pacotes O brinde, que era um back-end Outro pacote Vem um meio quilo de back-end 250 de front-end Tem um pequeno cartão Um monte de café, o cheiro é delicioso Uns biscoitinhos Uns biscoitinhos E há duas caixas, vamos ver o que tem aqui Um cartão E um pequeno Steve Jobs de papel com mais café E pra quem fazia assinatura esse mês O brinde era uma caneca Eu pedi a caneca do Arduino E aí chegou Impressionante O conteúdo, os grãos de café O cheiro é delicioso Então fica a dica Pra quem gosta de café Da empresa Compilagrão Só digitar Compilagrão no YouTube Aí no YouTube não No Google Que vocês vão encontrar Tem um cartão ainda Que legal Vieram adesivos E uma carta escrita A mão Pela equipe da Compilagrão Olá Ricardo Seu café chegou Impressionante Aí descobrem O pessoal pergunta Por que uma empresa Se destaca mais do que as outras Tá aqui É uma experiência Que você tem Abrir uma caixa Onde viria apenas café Então fica a dica Para as empresas Que querem despontar Em qualquer área Não forneçam apenas O que o teu cliente pede Forneçam uma experiência Para eles Valeu aí Assistirem o vídeo Fica a dica E aí depois Eu vou experimentar o café Já me disseram Que é muito bom Eu vou experimentar Valeu galera